E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Nós estamos estudando o livro E a Vida Continua e estamos nos surpreendendo a cada instante. Esse drama, essa trama toda, esse acidente que todo mundo achava que ele tinha cometido suicídio, quando na verdade foi o amigo dele que matou ele e deixou como se fosse um suicídio. Isso tudo por conta de uma mulher. Só que ele está muito revoltado, ele realmente está querendo uma vingança muito grande, não sabe que desencarnou, está no mundo espiritual e encontra a Evelina, que foi justamente essa mulher que estava no meio desse trio todo. Só que ele está querendo vingança, ele está com um pensamento ainda muito materializado, nas sensações, ele não sabe que desencarnou. Então, ele quer ter ali as sensações físicas dele atendidas, através do beijo, do abraço, através do relacionamento sexual, afetivo. E a Evelina, embora ela sinta atração por ele, mas ela está querendo dignificar toda a vida dela, porque ela é uma mulher casada. Então, ela está colocando esses sentimentos à frente. E nos dias de hoje, onde está tudo tão fragilizado, o conceito de relacionamento, as vivências de relacionamento, as questões morais, eu estou falando das questões morais, não das questões moralistas, porque o moralismo está sempre seguido de uma hipocrisia, ele está sempre sendo seguido de uma fachada, porque às vezes a pessoa é moralista, mas moralmente totalmente inadequada. Então, ela é moralista apenas nas questões exteriores, na fala, no comportamento. Eu já conheci pessoas que jamais usaram um decote. Por exemplo, mulheres que não usavam decotes e que estavam sempre acusando outras, quando, na verdade, na intimidade, elas eram pessoas completamente não moralizadas. Às vezes, é uma forma até de disfarçar, não é? E assim, a gente, por isso, gente, que o maior obstáculo do nosso progresso é o materialismo, e às vezes a gente confunde materialismo, ah, fulano é materialista, porque fulano pinta a unha, porque fulano veste assim, assado. Não é essa a questão. É o pensamento materialista que vai ter exclusões, preconceitos, dificuldades, não é? Teve uma vez, lá no centro, que tem uma caixinha de sugestões, né? E aí, colocaram na sugestão que acharam um absurdo, porque estavam três mulheres na mesa, sentadas à mesa, uma que ia fazer palestra, uma que ia dirigir a palestra, e a outra que ia fazer o comentário. E, por acaso, elas estavam com unhas pintadas de vermelho. E colocaram na caixinha de sugestão o absurdo daquelas pessoas estarem ali, na casa espírita, fazendo palestra de unhas pintadas da cor vermelha. Olha assim. Aí a gente se lembra de quem? Quem foi que falou brancos por fora, caiados... Caiados por fora, por dentro, cheio de podridão e sugestões, né, gente? O que adianta trabalhar o exterior, se o interior está cheio de rapinas, né? E de iniquidades, exatamente. Então, a nossa busca é pelas questões morais. Isso. Não para sermos moralistas, né? Mas, e isso se dá pela disciplina. Então, ela está na disciplina moral dela, é ela com ela. E ele faz chacota com essa disciplina, né? E aí ela fala, sim, eu não nego a minha fragilidade humana. Mas não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos a dignificar os nossos sentimentos? E ele dá uma gargalhada e fala, Obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem os simples, mas você mudará de ideia. Então, ele aqui, ele faz uma comparação, obediência e disciplina são coisas diferentes de subjulgação. Exatamente. Porque, às vezes, em religiões, em famílias, em grupos, em casal, alguém subjulga a outra pessoa. Quando, o que os espíritos mais falam para a gente? Para a gente ter uma fé raciocinada. Então, ele está confundindo aqui a razão dela por uma fé cega. Mas até porque ele está sendo contrariado. E até porque é uma coisa que ele não consegue ter. E é muito comum, né? A gente, a raposa e as uvas, não é isso? É. Então, aquilo que eu não consigo e que eu vejo no outro, eu não acredito que o outro consegue aquilo, né? E eu acabo ridicularizando, não é isso? Às vezes, as pessoas chegam para mim, porque eu saio de casa em torno de 5 e 20 da manhã para ir para o abrigo. Aí, às vezes, as pessoas falam, Poxa, mas como é que você se sujeita a isso? Eu falo, não, eu não estou me sujeitando. Isso é uma decisão minha. A verdade, exatamente. Isso é uma escolha minha, de dar uma utilidade ao meu tempo. Exato. Mas por que você não vai às 10? Eu falo, olha, eu até poderia ir às 10. Mas só que lá é muito quente. E lá o trabalho flui mesmo. É de manhã. Sete horas da manhã, o negócio já começa a funcionar maravilhosamente bem. E a gente acaba às quatro. Por quê? A parte da tarde é muito quente. Então, mas é um absurdo você acordar cedo. Olha, se eu acordar cedo para ir trabalhar, para ter um salário de 80 mil reais por mês, todo mundo ia me chamar de guerreira. Exatamente. Essa daí, né? É de morata mesmo vai, não é mais? Então, nós precisamos entender quando existe uma disciplina, essa disciplina tem que ser raciocinada, ela tem que estar pautada em questões morais. Porque muitas das vezes estamos dentro, a gente vê grupos religiosos numa disciplina, mas que é numa disciplina castradora. Exatamente. É diferente desta disciplina. Qual o objetivo dessa disciplina que ela está falando aqui? Que essa disciplina é uma maneira... É a melhor maneira de se educar e dignificar os sentimentos, né? Então, ela não está se colocando como alguém que já conseguiu. Ela está colocando o processo e que é um processo que é para todo mundo, não é só para ela. Exatamente. E aí o André Luiz fala que a moça agoniada confiava-se, a oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. E esse aqui é um grande ensinamento para a gente, nos nossos momentos de fraqueza, a gente identificar. Por isso que a gente tem que saber qual é a nossa fraqueza, para poder identificar o momento de fraqueza. E identificando, recorrer a essa oração, a essa ajuda. Porque enquanto isso, o companheiro avançava. Olhe para dentro de você mesma e verificar seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso, todos somos livres, livres filhos da natureza, para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência, se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Parece até que eu estou lendo mensagem no Facebook. Ah, entendi. Entendeu? Porque isso aqui, essa questão de seja livre, faça o que lhe der na cabeça. Liberdade é a gente fazer o que nos vai trazer benefícios morais. Esta é que é liberdade. A liberdade que ele está chamando aqui, a gente está próximo do carnaval. Eu não sei se esse programa vai antes do carnaval. É só a gente ler o livro Nas Fronteiras da Loucura, que mostra os bastidores espirituais do carnaval. E muitas pessoas, muitos espíritas falam, isso é uma bobagem. O importante é você estar em conexão com o alto. Mas será que nós temos condições de, no meio de uma bagunça, estar em conexão com o alto? Pois é, a questão é essa, né? E, aliás, tem outra questão. Por que eu vou escolher a confusão para estar em conexão? É uma outra escolha, né, gente? Então, essa liberdade... Não, você é livre, venha curtir a vida. Exatamente. Poxa, você é espírita, você tem que curtir a vida. Eu curto a vida. Só que eu curto agora de uma maneira que vai me gerar uma curtição também no mundo espiritual. Exatamente. Porque curtir a vida, nós temos duas maneiras de ver. A material, que é aqui e agora, e a espiritual, que é aqui, agora, ali, acolá, além, na próxima reencarnação, porque ela é constante. Então, é essa a maturidade. E veja como ela está madura. Olha só, se ela não tivesse refreado os seus instintos, ela não saberia quem ele era. Exatamente. Ela estava curtindo a sensação, mas ela não saberia quem ele era. E quantos relacionamentos nós entramos apenas por conta da sensação? Exatamente. Sem saber aonde estão os nossos pés. E aí, depois, você não sabia que seria assim, eu não conhecia, né? Mas é só observar, porque às vezes a gente fica na conveniência, né? É isso aí. É isso aí. Nós ficamos no instinto, ficamos apenas nas sensações, sem ter uma projeção de futuro. Então, essa trava que ela deu nela, por conta da disciplina, rapidamente fez com que ele se mostrasse quem ele realmente é. E o Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la, quando alguém providencialmente bateu a porta. Constrangido, embora, Túlio refez-se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que foram ouvidas na silenciosa petição. E enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltava à casa de reajuste, onde seria recolhido a cela especial destinada a serviço de segregação e tratamento. E aí a gente começa a observar coisas, né? Primeiro, não existe prece sem resposta, gente. A gente às vezes acha assim, ah, mas aí a minha prece é fraca, né? A minha prece não chega, olha só. E ela não fez uma prece formal, parou ou não. Ela naquele momento ela pediu socorro, assim, Senhor, me ajuda a não cair, né? Me ajuda a me manter. E imediatamente veio o recurso. E o segundo, né? Quando a gente está desequilibrado, a gente vai ser recolhido à segregação e ao tratamento, não como castigo, mas como uma forma de nós não realizarmos coisas mais sérias, não nos comprometermos mais, né? Como uma forma de ficarmos bem. Então, são essas necessidades, esses tratamentos que a espiritualidade oferece. E que a gente, muitas vezes, em nome da liberdade, a gente acha que não tem que haver. É isso aí. E agora, iniciando o capítulo 15, que é momentos de análise. Então, que seja para nós também, da nossa vida, no estudo de hoje, um momento de análise. E o André Luiz continua falando. Atendendo a solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimentos no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou encontro com eles, de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do Instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. O que significava a perturbação do rapaz? Como conseguiriam os dois, notadamente e Evelina, auxiliá-lo corretamente? Seria-lhes lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa? Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar o moço infeliz? Olha que interessante, olha o nível das perguntas. Exatamente, exatamente. Significa já a maturidade deles também, porque ele poderia fazer vários tipos de perguntas. Pessoais, e aí não é pessoa para ajuda, né? É como se fosse fazendo um relatório, um ofício, uma anamnese, para a partir daí saber como é que a gente vai fazer. É, então, por exemplo, você que está nos ouvindo, né? Quem é uma pessoa que te causa incômodo? Seja um filho, um marido, uma esposa, um chefe, um vizinho, quem é essa pessoa que te causa incômodo? Se você estivesse agora com o seu mentor, para conversar sobre essa pessoa que te causa incômodo, Que tipo de perguntas você faria? Porque veja que o nível dessas perguntas, né? São perguntas de maturidade espiritual. E nós precisamos amadurecer. Porque só no amadurecimento das ideias, da visão, do comportamento, da maturidade espiritual, é que nós vamos prosseguir. Então, as perguntas foram, o que significa a perturbação do rapaz? Como nós vamos conseguir auxiliá-lo corretamente? Ser-lhes ilícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa? Estariam os dois capazes de assumir responsabilidade para ajudar o moço infeliz? Veja que em nenhum momento ela se colocou na situação de vítima. Ela já está entendendo que ele está doente. Que ele precisa de ajuda. E após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e a diverteu. Vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não é estranho se chegou a hora de conversar. É interessante, né? Porque a gente às vezes não tem nem ideia de onde é que está o trabalho, né? E às vezes a gente quer ser médium, quer ser trabalhador, quer isso, quer aquilo. E o trabalho chega e a gente nem percebe. Não percebe, exatamente. Depois de uma pausa transformada em sorriso, ele fala... Olha que coisa séria, né gente? É dor de consciência de todos, né? Quem lembra que a Evelina, ela fala que no momento ela transitou entre os dois, ela se sentiu galanteada. Quer dizer, só que ela não cedeu, ela se manteve. Mas mesmo assim tem um ponto de contato, né? E aí é a hora que entra a misericórdia, né? E aí ele fala, ó instrutor, a Evelina fala, diga por gentileza tudo o que devo fazer. Então nessa hora é a estrada de Damasco. Senhor, o que queres de mim? Exatamente. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Então aqui é uma entrega que ela está dando na sua estrada de Damasco. Exatamente. Na sua salvação, na sua compreensão. Será que nós temos condições de fazer... Meu mentor, me fala aí tudo o que eu devo fazer. E se ele falar, a gente vai fazer mesmo? Exatamente, porque a questão é cumprir, né? Perguntar, a gente pergunta. Agora cumprir é questão dela. E aí o mentor fala, falar lisei como a filhos. Porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Irmã Evelina, que sensações foram as suas, vendo-se a sós com um amigo recém-visto? Então essa pergunta que ele está fazendo é justamente uma pergunta para que ela se conheça. Porque ele já sabe a resposta. Não é curiosidade. Não, aí é que está. A gente é como a gente pergunta e perguntar o necessário, que é a questão do atendimento fraterno. Eu não tenho que estar sabendo a vida do outro. Eu não tenho que saber os pontos necessários para resolver aquela questão, aquele problema naquele momento, né? Então essa pergunta pode até ser uma pergunta que a gente deva fazer nas nossas situações. Que sensações foram as suas, vendo-se a sós com um amigo recém-visto? Porque ela precisa saber sobre quem? Identificar, né? Quando Kardec pergunta como é que a pessoa pode evoluir na reencarnação, conhece-te a ti mesmo. Então essa pergunta é para que ela se conheça. A moça que formular o íntimo propósito de arrostar a verdade, quais fossem as consequências, admitiu. Agora veja aqui também que ela está nessa sintonia, né? Ela está com esse propósito da verdade. E ela estava disposta a qualquer consequência dela. Então ela estava entregue. É a estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça? Naquela hora, tipo, olha só, gente. Me diga qual é o caminho, porque eu quero evoluir. É a decisão. Olha, eu quero evoluir. Eu quero seguir meu caminho. Me diz aí qual é a porta que eu entre. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Decisão. Exatamente. Sim. Aí ela responde. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observarmos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude e então... Ou seja, ela está numa sinceridade com ele muito grave, né? E então, nesse momento, o mentor benevolente completou a frase reticenciosa. E então, as suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. E ela diz, entretanto, recordei as súbitas, os meus compromissos conjugais e contive-me. E o mentor fala, fez muito bem. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima, na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. E aí, a gente está vendo novamente, lembra que no livro Sexo e Destino, à medida que o André Luiz e o Neves observavam a questão da Marina com o companheiro lá, com o sogro, que seria sogro, naquela situação toda, eles pensando, eles estimulavam a questão sexual. Pensamento e vibração. Então, ela aqui, novamente, já está entendendo que o pensamento dela foi estímulo para ele seguir adiante. É só para a gente pensar, gente, que relacionamento é alguma coisa que vai e vem, né? Porque a gente não é vítima de ninguém, nem ninguém é vítima totalmente do outro. O que há é uma troca. E essa troca está no consentimento, na aceitação daquele conteúdo vibratório. Eu posso aceitar o conteúdo vibratório, e quando eu aceito, eu fortaleço, como eu posso rejeitar. E quando eu rejeito, eu acabo bloqueando aquela questão, não é? E ela fala, ó meu Deus, e ele não se aflija. Somos espíritos endividados perante as leis divinas, e estamos situados na faixa de expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Olha, engraçado, né? É, muito bom. Como o mentor aqui está pensando. Ele fala, olha, nós também passamos por isso. Por isso que o mentor compreende, porque ele já passou. E como nós não compreendemos, a gente julga o outro. Exatamente. A gente fala, mas que absurdo. Exato, a gente condena, né? A gente entra numa faixa que não é de elevação, mas que é de colocar o outro lá para baixo. Que absurdo, ela é casada, como é que ela faz isso, não sei o quê e tal. Uma dútera. Exato. Ele já fala o seguinte, olha, nós já passamos por isso. Exato. Mas nós vamos agora te ajudar. Então, ele vai se colocando no lugar do outro. Exatamente. Isso aqui é que é a evolução espiritual por conta dessa maturidade emocional, psicológica, entendendo o psiquismo do espírito, né? Da fase, da idade, da reencarnação, sem condenar, mas também empurrando para frente. Exatamente. Empurrando para o alto, né? Que fique aí para a nossa reflexão de hoje, essa conduta do Ribas. Muita paz, queridos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.